Esse papo é bem rápido, eu quero só compartilhar contigo um assunto que está em todos os lugares, né? Desde que a pandemia começou, a gente pensa, e aí, como é que vai ser depois? Tem programas de TV e discussões e teorias e uma série de ideias sobre esse mundo depois da pandemia, ainda que não se saiba exatamente quando é que vai ser esse depois, vai ser esse ano, vai ser o outro, ou sei lá. Talvez não hajam depois da pandemia, talvez seja uma readaptação num mundo diferente, num mundo onde as pessoas se sentem mais expostas, onde o vírus está mudando, enfim, os cenários são muitos. Mas eu acho que é super legal a gente parar para pensar no agora da pandemia. Eu não estou me referindo só a questões de saúde, de prevenção, porque tudo isso também já foi e continua sendo explorado, e como deve ser, né? Exaustivamente. Mas eu acho que alguns componentes não vieram com a pandemia, mas ficaram mais claros depois que a gente se expôs a ela. E para mim isso é muito claro, é muito evidente. O primeiro é a clara constatação que o mundo já deveria ter, mas não tinha, de que as coisas não estão sob controle. A gente está vivendo um tempo, agora já menos, né? Por conta de todos os eventos e tal, mas onde o assunto do empreendedorismo, da autoajuda, aquela do tipo mentalize, você pode, você consegue, cria o seu futuro e tal, isso era muito difundido e aceito pela maioria das pessoas, mas me parece que desde que a gente começou a conviver com a pandemia, pouco se fala sobre isso. Porque pouco espaço, né? Existe para essa previsibilidade estudada. É claro que a gente tem que ter planos, é claro que a gente tem que ter o nosso caminho, não tenho dúvida alguma, mas eles podem mudar. E estar preparado para essas mudanças e estar consciente dessas mudanças e dessa imprevisibilidade, na minha opinião, é fundamental para que a gente faça o caminho e, na eventualidade de mudanças, porque elas acontecem, né? A gente esteja preparado para lidar com elas. O segundo componente, eu não sei como isso não era claro para as pessoas, mas, enfim, a vida é frágil. Triste e tragicamente, a gente vê a quantidade de gente que está morrendo no Brasil, no mundo, enfim, é possível que você tenha alguém próximo que já tenha morrido ou que tenha sido internado ou afetado duramente pelo vírus, mas essa não é uma condição nova. A vida sempre foi frágil. É impressionante essa cápsula, isso que a gente chama de corpo, que é uma coisa maravilhosa, complexa, linda, mas, ao mesmo tempo, é absolutamente frágil, imperecível. Um dia termina, né? E a consciência de que um dia termina e esse término está dentro dessa dimensão da imprevisibilidade, eu acho que muda o nosso foco em relação à vida. A gente deixa de ser tão cego, tão apressado, tão ganancioso para realmente valorizar o que importa. Pelo menos assim poderia ser. Eu acho que, em alguns casos, sem romantizar muito, porque a grande maioria nem com duras porradas aprende, mas, em alguns casos, a gente começa a entender isso. O tempo com a família, o cuidado do dia a dia, a resiliência, esse tem sido um tema muito importante nas minhas reflexões. Resiliência. Um dia após o outro. Cuidar do dia. Cuidar das pessoas. Cuidar da saúde. Cuidar de si próprio. É fundamental. Uma outra lição que, para mim, fica muito clara é que esses sistemas que a gente criou, baseados justamente nisso, na nossa ganância, especialmente no consumismo, não encaixa. Ele pode ser útil para algumas pessoas, ele pode dar certo durante algum tempo, mas ele é autodestrutivo. Ele é excludente. E hoje, enquanto se discute se o governo deve ou não ajudar as pessoas, enquanto muita gente acaba buscando recursos federais, auxílio emergencial, cada vez mais, eu não estou falando aqui que o governo tem que ajudar ou não tem que ajudar. Não é a minha intenção. Mas a minha intenção é gerar em você essa reflexão de que tipo de vida é mais sustentável diante dessas constatações. A vida é imprevisível e frágil. Levando essa condição indiscutível a sério e colocando isso nos planos, será que essa vida apressada e gananciosa, e totalmente estruturada em cima do consumismo é a ideal? Aí eu volto para aquilo que eu tenho falado nos últimos vídeos. A gente não muda os sistemas. Quando isso passar, o movimento vai ser para retomar a velocidade da máquina, do trem-bala. Mas individualmente eu posso fazer essas escolhas a partir das minhas percepções. E uma delas é o que eu estou consumindo, ou pelo menos onde é que eu estou vivendo em excesso? Até que ponto eu estou entregando a minha energia, o meu trabalho, os meus pensamentos, enfim, para ter, para acumular coisas que eu não preciso, né? O nível de conforto varia para cada um, e eu não estou dizendo aqui para que as pessoas devem viver na pobreza. Mas é importante que você gere essa reflexão em vez do e, 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 e. Será que não está na hora de parar? Bom, nós somos obrigados a de alguma forma parar e pensar nisso. E se a gente não aproveita essa oportunidade mais adiante e cauterizados pela nossa até dificuldade de enxergar, pela nossa impossibilidade de pensar diante das evidências, fica mais difícil adiante tomar atitudes e mudanças de rotas necessárias. Então eu não estou aqui falando sobre o pós-pandemia e nem nada, nada extraordinário, mas talvez usar esses pontos óbvios para a gente fazer reflexões necessárias que cada um faça a sua e chegue às suas próprias conclusões. Tá bom? Comenta aqui no vídeo, participa, se inscreva. É muito bom ter você aqui. Fique bem.